Pessoal, no fundo, o que nós estamos construindo, quando a gente fala de futurismo e de futuristas, nós estamos construindo uma nova profissão, que ela vai se encaixar dentro das organizações, na sociedade, como aquele pessoal que vai discutir o futuro, olhando para como os outros estão pensando o futuro, como nós estamos pensando o futuro e criando uma espécie de ciência. É essa a discussão. Então a gente está criando uma ciência e a ciência está gerando profissionais. Então não existe esse profissional no mercado, não existe sindicato de futuristas, não existe associação de futuristas, não tem conselho de futuristas, não tem nada. A gente está criando por uma necessidade. Aí você vai dizer, ah, tá, depois que a gente passar do digital, que a gente passar por essas coisas todas, a gente vai ter, então, a partir daí, uma estabilização no mercado e não vai precisar mais de futuristas. Eu acho que não. Porque mesmo as empresas que estão na curadoria, mesmo as empresas que estão, digamos, no digital, dentro daquela galera que acredita que nem tudo vai virar curadoria, mas tudo vai virar plataforma digital. Então, se é plataforma digital e se está cada vez mais as empresas colocando aplicativo, de 18 em 18 meses a gente vai dar uma turbinada nas plataformas. Então, eu acho que, se você quiser chamar de profissional de inteligência competitiva 3.0, ok, pode ser que o mercado compre isso. Pode ser que o mercado compre futurista. Pode ser que o mercado compre estrategistas 3.0 ou estrategistas digitais. Não interessa. Existe uma galera que o problema é entender o que está acontecendo e projetar. Cada vez isso vai ter mais demanda. Então, nós estamos criando, agora com o novo livro, a base da ciência futurismo, que é um debate, é um espaço de discussão que está em aberto, não é um fechado, é um espaço de discussão que está em aberto. E a partir do momento que a gente fala de uma profissão, a gente tem que falar de ética. A gente tem que falar o seguinte, o que nós entregamos e qual é o compromisso que nós temos com o cliente? Toda profissão tem uma ética. O cara vai vender banana ou não vai vender banana com banana estragada? O cara não vai pegar aquele, aquela, o cara da mercearia não vai pegar o morango, botar os morangos em cima que estão bons e embaixo tudo podre. Ele pode até fazer isso. Mas do ponto de vista ético e do ponto de vista comercial, ele vai perder o negócio dele mais à frente. Então a gente tem que ter um compromisso, um compromisso com os fatos. A gente, e a gente tem discutido isso, principalmente nos grupos mais avançados da escola, que é, nós somos um profissional das objetividades e dos diagnósticos. Nós somos próximos aos oncologistas e os calculistas de ponte. Por quê? Porque, diferente de um cabeleireiro, o cabeleireiro é assim, você tem o cabelo e o cara diz, ah, eu quero o meu cabelo assim, quero o cabelo assado, o cara vai lá e corta. Dentro do possível ele consegue atender o cliente. Se o cara não quiser um cabelo caracolado e é liso, liso e caracolado, ele consegue atender o cliente. Só que o oncologista, ele lida com células cancerígenas que ele não tem controle. Ele não pode dizer que elas não existem. O calculista não pode dizer que o cara pode fazer qualquer coisa numa ponte ou pode tirar uma viga de uma determinada parede, de um determinado teto, porque aquilo ali está tudo bem, está tudo tranquilo. Não pode, porque aquilo vai cair. Existe a lei da gravidade, existem as regras que regem uma determinada doença, como também existem as regras que colocam a gente para o futuro. Pega um político e diz, não, você gosta aí que o pessoal está falando, não tem nada a ver. Vamos aqui continuar com marca de tradicional, vamos investir aqui nos políticos regionais, tudo vai dar certo, não vai ganhar nada. E aí tem um cara que é futurista, que é o estrategista, que é o profissional de inteligência competitiva, seja lá o nome que for, o cara vai dizer, não, vamos apostar nisso. Se o cara for contratado para tocar a campanha e o cara, o próprio político, decidir, não, eu não tenho estratégia nenhuma, eu tiro a estratégia da minha cabeça, tudo bem. O cara está sendo contratado para tocar o barco, como já aconteceu comigo. Na época da bolha eu falei, cara, você vai botar um apartamento nesse projeto, esse projeto não vai funcionar. E ele falou, eu não estou pagando você para pensar, estou pagando você para coordenar a equipe de desenvolvimento software. Falei, ok. Acabou acontecendo o que eu falei, mas eu não tinha sido contratado e ele me colocou na minha posição. Agora, se o cara me chama como futurista para dar uma opinião, para fazer um diagnóstico, eu tenho que dar o diagnóstico que eu acho. Ou eu vou chegar para o cara e dizer, qual é o futuro que você quer? Me diz aí. E é isso que as empresas de consultoria estão fazendo, é isso que os futuristas marqueteiros estão fazendo, é isso que muitos dos gurus digitais estão fazendo. Qual é o conceito geral que o mercado quer comprar? Ah, esse aqui? Então vamos investir nisso. Eu acho que o nosso modelo, a nossa ética é o seguinte, nós vamos ganhar espaço no longo prazo. Nós temos que apostar no longo prazo, não no curto nem no médio. No longo, ir trabalhando, se capacitando e conseguindo conquistar pessoas que estão no que eu vou chamar de franja do mercado. Que são os inquietos, são pessoas físicas que estão na franja do mercado. Pessoas que têm interesse na mudança. Tem pessoas que hoje estão no mercado que não têm interesse na mudança, que eu chamo de luto. Estão vivendo uma espécie de transtorno emocional específico, que é luto de perda de status quo. A pessoa está perdendo status quo, está com luto, está resistindo e não está conseguindo e tal. Então ele quer contratar futuristas, quer contratar médicos, oncologistas ou calculistas que digam, tira a viga, não quero fazer nenhum tipo de operação porque eu não estou com câncer. Ele quer um diagnóstico como se ele quer maquiar a realidade. E para maquiar a realidade não precisa de futurista. O cara mesmo assume lá o diagnóstico que ele quer, porque para você dizer que você é futurista, é um profissional de inteligência competitiva, é um estrategista digital, qualquer coisa desse tipo, você tem que apresentar o que você está vendo. E a nossa escola vai se caracterizar por uma escola conceitual, forte, que vai apontar determinados diagnósticos consistentes, baseado em uma ciência e baseado em uma ética, que a gente vai chamar de ética bibodal, que é fundamental para que a gente possa ir adiante. O que você me diz?